Um monte de gente, agora vem as feministas, você não sabe o quanto é duro, sabe? A gente se sente esculpada quando a gente não cuida dos nossos filhos, entendeu? Porque a gente não tem tempo, mentira! Tem tempo, sim! Principalmente a dona Virginia, que tem milhões, ganha milhões por mês e pode realmente ter uma vida saudável e pode simplesmente, às vezes, falar não pra um trabalho, pode falar não pra um outro trabalho e pode, sim, cuidar das filhas dela. Não é o mundo que tem culpa, não. É muito mais fácil você jogar a culpa em cima dos outros do que realmente você assumir a culpa pra cima de você, tá certo? Principalmente quando se trata de crianças, principalmente quando se trata de filhos, né, seu Zé Felipe? E você também deveria estar cuidando das suas filhas e não indo pra cima dos outros e fazendo musiquinha imbecilzinha do jeito que você fez já pra faturar em cima disso. Essa é a grande verdade e é uma pergunta que não quer me calar. Aonde estavam as suas filhas enquanto estavam compondo uma música? Aonde estavam as suas filhas enquanto você estava compondo música, fazendo arranjo, fazendo absolutamente tudo? Com a babá, né? Com a babá.